Gente do céu, vocês acreditam que essa armadura que eu estou usando é a armadura de tir que bonita. Vocês comentaram no último vídeo LG, a armadura de tir é de um deus nórdico da guerra lá dos God of War. Oh, tão poderoso, tão poderoso, eita, tão poderoso. Não é à toa que a nossa casa é uma casa espada. Bandido, chechelento. Nossa, cara feio. Sai da minha casa, sai da minha casa. Quem disse que eu roubei alguma coisa? Você está com uma máscara muito feia, sai da minha casa. Valeu, LG. Obrigado pelo vídeo. Eu não vou mentir, não. Eu estou feliz pelo meu amigo Apu. Como vocês sabem, ele é a pessoa mais velha da irmandade. Atualmente, ele tem 580 anos e finalmente ele parou de usar maquiagem. Ele assumiu que a cara dele é uma múmia. As coisas são boas, né? Eita, trouxe até mosquito. Carmei, cara. Ele até me roubou, mas eu fico com dó por causa que lá no asilo dele as pessoas não dão muita coisa, eu fico com dó. Mas brincadeiras é parte. Ontem a gente fez essa armadura ultra tunada e hoje eu quero fazer as coisas que faltam desse mod e fazer a singularidade do dragão. Então nós vamos avançar em duas coisas. Na nossa coleção de espadas, vamos melhorar nossa picareta. E de quebra, vamos fazer mais uma singularidade do Avaritia. Muito bom, né? E a primeira coisa que eu quero fazer é começar com a picareta. Pois para quem já não sabe, eu tenho essa picareta aqui. Ela é uma picareta Warden e é melhor do que Naderite. Mas essa daqui das minhas costas ainda é de diamante. Porcaria. Vamos fazer ela de minério do dragão. E para fazer isso, na real, é até que bem simples. O primeiro passo é ir para o The End bem aqui no portal. Deixa eu teleportar ali para cima. Tomem. Caí. De novo, de novo. Agora vai, agora vai. Boa. E agora a gente só tem que pegar um monte de obsidiana. Prontinho. Agora eu pego toda a obsidiana e misturo com pepitas de ferro para fazer obsidiana com ferro. Eu fiz um pack. E o certo agora é pegar essa belezinha aqui e esquentar. Aí a gente vai ter uma barra de obsidiana. Ah. Oi. Você pode testar uma coisa comigo aqui rapidão? Ah, tá bom. Ai, ai, gente. Nessa cidade ele veio perguntar como que liga a TV. Eu tô falando, gente. Tô falando. Tadinho, tadinho. Mas de qualquer forma, já que eu preciso esquentar aqui e a minha fornalha é uma porcaria toda hora tem que ficar acelerando ela, deixa eu te fazer uma fornalha melhor aproveitando. A real é que existe tudo isso aqui de fornalha e até agora não tinha feito uma boa e todo mundo já tem uma boa e já devia ter feito. E de todas essas fornalhas aqui, as melhores estão nessa primeira linha. O tempo de cozimento de um item na de ferro é de 160. Para vocês poderem comparar, eu vou colocar um item aqui e um item aqui. Aqui tá na metade. Aqui também. Aqui tá quase terminando e aqui também. Aqui já terminou e aqui também. É praticamente a mesma velocidade, mas com uma fornalha de ouro. A história é diferente. Ó, ó que rápido. Esquentou e aqui ainda falta um tempinho. Já tá melhorando, mas ainda dá para melhorar mais. Indo para a de diamante. Ó, a de diamante é bem rápida até. Olha isso. E só para vocês não ficarem reclamando, eu vou parar de gastar aqui bloco de carvão, tá bom? Depois da diamante, a gente tem algumas opções, como a de esmeralda e a de cristal. Ambas têm a mesma velocidade. Porém, eu quero testar de cristal, porque ela é transparente. Sei lá, só quero ver se muda alguma coisa. Ela é rápida, mas nada. Eu esperava mais. Aí depois dela, para melhorar, vem a de obsidiana, que é metade do tempo. Mas eu não tenho mais obsidiana. Eu gastei tudo. Agora sim, obsidiana. Eu acho que essa aqui vai ser bem mais rápida, só que ela é meio ruim de ver, né? Uou, isso foi muito rápido. De novo, só para vocês verem. Cara, o tempo de cozimento dessa fornalha é de 20. A de naderita é 5. Pera aí que eu vou ter que fazer essa aqui. Vai faltar o que? Creme de magma. Calma aí que a de naderita vai ter que vir. Cara, ela precisa tentar eu vou colocar lá, não sei, aqui mesmo. Vai, não tô nem aí. Só por efeito comparativo, isso daqui é uma fornalha normal. Eu posso falar toda essa frase gigantesca e ela não foi nem metade praticamente. E eu continuo falando e como vocês podem ver, nada está acontecendo até finalmente terminar de esquentar o item. E essa é a fornalha de naderite. A, B, foi isso. Foi o tempo de eu falar duas letras do alfabeto. E agora eu posso esquentar tudo pelo menos. Ô, e o carvão duro, hein? Caraca. Ô, chique, chique, ó, ó, caraca. Aí não tem como. Tem configuração na fornalha e tem espaço para três melhorias. Por exemplo, esse aqui que dobra o tempo de cozimento ou esse daqui que faz o combustível durar mais. Só que essa fornalha é tão boa que eu acho que nem preciso. E agora que a gente tem a barra de obsidiana, a gente pode começar a ir atrás dos outros itens para fazer tanto a picareta, quanto a espada, machado e outros itens de dragão que a gente precisa. A realidade é que muitos itens vão usar escama de dragão. Então primeiro vamos usar o que a gente pode, que é o cajado. Pronto, cajado. E ele não serve para nada. Mas se eu não me engano, se a gente misturar uma barra de obsidiana, dois diamantes e uma estrela do Nether escura, que é basicamente a missão do Nether com quatro barras de obsidiana da Lê. Nós vamos ter um Draco Arcanos e Scepter, um cajado. Eita. Isso aqui dá dano. Toma. Legal, eu amei. Ah, tá pegando fogo, cara. É, mas para fazer os outros itens vai ser um pouquinho mais complicado. Como todos eles vão utilizar Dragon Scale ou escama de dragão, a maneira mais prática de conseguir isso seria com um Alde. Tá meio bugado esse daqui, né? Então vamos de farm de Ender Dragon, até por causa que vai gerar cabeça de dragão para a gente infinita. E com isso a gente vai poder fazer a singularidade de dragão. Mas isso não é tão fácil quanto parece. Para fazer isso, a gente vai precisar primeiro de um cage de mob com hopper. Vamos colocar ele bem aqui. Um extrator de DNA de netherita. E misteriosamente eu precisava de lágrima de Gash e eu consegui. Olha gente, todo mundo me rouba, toda hora eu roubar uma vez não tem problema, né? Vocês vão entender o porquê, voltamos para o Deid, pois agora aqui vai ter uma missão. É maneira, é maneira a missão, tá bom, irmão? Cara, eu olhei na cara dele, ele não ficou com medo. Foi tipo aquela situação, né, que a professora que levanta a mão para falar com você, olhei para ele e não aconteceu nada. Bom, de qualquer forma, vamos colocar um cristal aqui, outro aqui, outro aqui e o último aqui. E como vocês estão ouvindo esse barulho? As torres vão renascer. E se caso por algum motivo você tiver dúvidas, o dragão também vai. Que susto, cara! Foi meio alto o barulho, né, cara? Ele tem que passar aqui perto, aí eu dou um tapa nele. Peguei! DNA de Ender Dragon. E pronto. Aqui nessa seringa, a gente já tem o DNA extraído de um dragão do fim. Então, a primeira parte da farm tá pronta. A segunda envolve aquela parte ali. Eu vou ter que tacar uma pérola do fim exatamente ali. Errei! Exatamente ali! Certei! Errei! Exatamente ali! 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 Mano! Eu não quero falar sobre. E o que a gente precisa é pegar uma dessas frutas do couro que tem isso daqui, ó. Essa parte que é mais gigantesca. Esse simples item faz a farm funcionar 15% mais rápido. Também vou aproveitar e voltei aqui para o Made City porque a gente precisa desses itens. Caixa Shulker e vara do Angel. O resto a gente tem. Shulker uma foi. E a outra tá bem aqui. Ah! Legal! Prontinho! Lightning Cage Upgrade. É porque funciona assim. Aqui a gente vai colocar Choros Flower. E o DNA do Ender Dragon. Um baú aqui. Outro baú aqui. E o Upgrade aqui. Agora a gente acelera. Também vou colocar dois Upgrades. E vai ficar gerando itens. O problema é que às vezes vai gerar a cabeça que a gente quer. E às vezes vai gerar essa escama que a gente não quer. Pra isso a gente vai fazer um tubo. Uma engrenagem pra controlar ele. E um filtro. Fácil assim. Deu um certo trabalho. Eu tive até que fazer um cabo de outro mod. Mas tudo certo. Vou até acelerar o tempo pra vocês verem. Sempre que algo for gerado. Vai pro lixo. No caso só a escama. O resto vai acumulando aqui tranquilo. Então vamos acelerar duplamente. Até porque a gente tem mais de 24 horas aqui. E ó já tem 11. Tá melhorando. Se a gente pegar essas 11 e colocar a adaga aqui. Vamos fazer a escama de dragão. Que é uma parte do processo pra conseguir fazer a singularidade. Mas também pra fazer o cajado e a espada. Ela é forte. Mas não pra altura que a gente tá agora. Então por enquanto ela vai de pedestal. Mas também vamos poder fazer mais um cajado. E com ele nós vamos fazer uma picareta. E essa picareta é boa. O meu plano é usar ela pra substituir essa picareta. A minha picareta é de fortuna. Porque ela é muito devagar. Mas eu também quero aproveitar pra fazer uma pá, um machado e uma enxada. Ou foice. Que são itens que geralmente são necessários. Mas eu não tenho. Então eu posso parar, encantar todos eles. E eu vou ter todos eles bons. Quer dizer, eu tenho uma enxada bem boa aqui, né? Mas essa é a mais legal. O problema agora é gerar cabeça de dragão o suficiente. Pra poder fazer a nossa singularidade. Então enquanto isso. Vamos encantar as ferramentas pra nós ficarem supremas. E fortalecer o nosso poder do dragão. Tá, e pra pegar os encantamentos, eu tenho uma maneira mais fácil. Que é falando com o meu par sapu. O meu plano é pegar o encantamento dessa ferramenta, extrair e colocar nessa. Só que eu não sei como faz isso. Ô, Zé! E aí? Pelo amor de Deus, me ajuda. O que você precisa? Eu preciso tirar os encantamentos de um item e colocar em outro. Ah, tá. Eu posso ajudar, mas o que eu ganho com isso? Nada. Você roubou minha casa duas vezes. Hoje eu não falei nada. Ah, justo, justo. O que você quer tirar? Me mostra. Tá, pera aí. Deixa eu pegar os itens aqui. Ó, o primeiro que eu queria fazer, eu queria tirar tudo dessa picareta e colocar nessa. Tá, tudo dessa aqui e colocar na outra. É. Uai, mas você não encanta essa picareta. Ah, porque já tá com os encantamentos certinho, meu, montando encantamento. Não, em vez de você me dar os encantamentos nessa picareta, eu quero os encantamentos separados. Porque eu vou deixar essa aqui indestrutiva primeiro. Ah, tá. Então pega aqui e usa essa máquina, vai. Bota a picareta aqui. Isso, pra os livros. E torna os livros. Boa. Aí, ó. Olha como é fácil. E dá pra eu escolher então os que eu vou pegar daí? É, na verdade, você vai ter que pegar todos, né? Senão você vai sujar a minha máquina aí. Mas o que eu faço com esse encantamento porcaria? Aí você joga fora, né? Ô, ô, ô. Tá, eu joguei fora. Aqui não é lixo não. Eu tenho uma... Ué. Apu? Apu? Acho que ele me mateu. Mano, que armadura pestilenta é essa? Ô, você tem uma caixa churker aí pra facilitar a vida? Depende. Deixa eu ver. Vai, faz. Ó, ó, ó. Calma aí então. Então a picareta, eu vou fazer esses daqui, ó. Calma aí que tem mais itens, eu tenho mais itens. Foi, tá. Ó a minha picareta, Warden, que da hora. É, parece uma picareta de diamante, né? Mas é Warden. Eu gosto de controle do que é Warden. Mas tem alguém aqui do lado? Ah, você tá vendo também? Eu acho que é um... Eu acho que é aquele bicho lá que anda pra barulho. Ele tem na trás. O que que era? É uma barata, LG. Você trouxe barata pra minha casa, cara. Você nunca ali pra sua casa, não? Ô, você que trouxe, cara. Eu? Nunca teve uma barata na minha casa. Mentira. A sua casa é cheia das engrenagens, os olhos pingando aí, ó. Cara, que doido. Mas é limpinho aqui, velho. Esse negócio de barato foi tu que trouxe. Ô, mas pera aí, calma. Esse aqui também. O quê? Isso aqui também é o quê? Tira encantamento. Ah. Ah. Ô, Zé, você pode pegar os lixos aí, né? Tipo, esses livros, essa picareta velha aí. Eu não quero ter aí, não. Como assim? Não tô entendendo. Como assim? Ô, pera aí! Não me põe a... Ô, cara, pera aí. Ó, essa vai ser a minha enxada. Ó, cara, se liga que da hora, meuzinho. Tem que... Não, eu não quero, cara. Eu não quero esses itens. Deixa aí! Eu também não quero. Deixa aí que vai sumir. Não, mas pera aí. Por que você não encanta esses itens direto na bancada? Porque quando você encanta, ele vem com um montão de encantamento ruim. E daí, não quero esse encantamento ruim. Por exemplo, tem um encantamento... Olha o que minha picareta faz, se liga. Mano, mas... Olha aqui, olha aqui. Eu não quero que venham essas coisas. E se você encantasse na bancada aquela mágica? Eu uso ela, mas tem umas horas que não aparece a opção, sabe? Aí você troca o item. Ó, esse é muito lento ali já, pelo amor de Deus, cara. Zé, você tem que entender que ia ser mais prático. Porque, ó, agora eu vou fazer o meu machado e já foi tudo. Não, vai botar minha pá também. Posso te dar um presente? Você vai trocar um montão de porqueria no meu inventário? Não, olha aí. É o diamante do like, cara. Como que funciona o diamante do like? Mano, você queima ele e todo mundo que tá vendo o vídeo deixa like no vídeo. Você acredita? Calma aí, vamos ver. Você tem queimador? Ah. Tá, tá, tô sem verba, cara. Aê, cara. Mano, você é o cara mais miserável desse servidor. Funcionou? Funcionou? Não sei. Dá uma olhada aí embaixo. Deixaram o like? Ih, tá faltando o like aqui, ó. Deixa o like, cara. Tá faltando aqui. Ó, fui fazer a propaganda do like e peguei um livro porcaria aqui. Ah, eu droguei um livro bom. Só falta pá agora, pô. Boa, boa, boa. Aí, tá lá. Olha as coisas que ficam no chão aqui. Você pode pegar pra você, tá bom? Você que vai limpar isso aí, cara. Minha indústria tava limpinha até você chegar aqui e trazer barata. Não, pode deixar, viu? Pode deixar, viu? Tamo junto, tá bom, cara? Mano, que tipo de pessoa tem barata na própria casa? Opa, boa tarde. Você sabe que eu sou mais rápido que você, né? Ó, Zé, mas é amigão, né? Toca aí. Vamos pra casa antes que ele volte. Acontece que no meio do caminho eu parei pra pensar que seria bom se todos os itens fossem destrutíveis. Porque senão eu ia encantar e ia ter que ficar reparando eles toda hora. Então, vamos pra mineração. Como eu tô sem toque suave, eu tô tendo que fazer umas artimanhas pra quebrar os blocos aqui. Mas, ó, pra fazer nossos encantamentos, a gente vai precisar de 12 dessa orb de experiência. O que, honestamente, não é difícil. Esse é um item fácil de achar. Aqui, ó. Mais uma aqui. Ó, mais uma aqui já. Já tomei metade do caminho sem ter feito nada, praticamente, né? Isso que é o bom. Eita. Nossa, a armadura que a gente fez foi boa, né? Agora a gente tá imortal. Os bichos que encostam vai pra longe. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Aqui, ó. 10, 11 e 12. Agora só falta outro bloco. E ele é um pouco mais raro. Normalmente ele fica perto desses blocos de tufo. Ah, oi? Vou pegar, né? Bom, já que tá tendo bastante, eu vou ir pegando aqui por enquanto. E melhor sobrar do que faltar, né? Eita, o que que tem aqui? Olha, uma caverna secreta. Achamos! Peraí. Eu vou ter que fazer assim, né? Ah, ficou com um toque suave. Ah, não tem problema, né? Aqui, pra quem não sabe, esse minério, quando a gente quebra ele, ele explode. Mas ele tá com um toque suave, não é um problema. Opa, opa. 3. Boa, 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 boa. Falta pouco. Nossa, ó, aqui é um local perfeito pra ter algo. Vamos dar uma olhada. Pior que não. Aqui é um lugar perfeito pra ter pertinho da lava. Opa, não tem não. Nada pra cá. Que minério que é esse aqui? Urânio. Opa, tamo com sorte, tamo com sorte. Ué, é a primeira vez na vida que eu acho fácil esse minério. Eu até anotei o bioma que eu tô pra voltar a mais procurar. Agora eu venho aqui no deserto e vamos quebrando eles. Pronto, 4. O quinto eu vou guardar por causa que é pra pequena guarda, mas eu não vou fazer ela hoje. Agora a gente desce aqui na nossa sala de ensinamentos tranquilinha, pega a nossa caixa sugar e vamos colocar aqui tudo pra fazer o ritual de fazer os itens ficar indestrutíveis. E agora as coisas são bem fáceis, porque a gente vai pegar nosso martelão aqui, insano, um diamante aqui no meio e tome. E agora é só esperar. Ou a gente só não espera. Vamos ver se vai rápido agora. Ah, agora sim. Tome. Foi, tá lá. Pega tudo que tá aqui, guarda isso daqui. E agora eu tenho que fazer 4 moldes de melhoria. Pronto, pego as ferramentas, junto elas com o molde e assim elas vão ficando eternas. Sim, literalmente eterna. A durabilidade delas não gasta nunca mais. E agora é só pegar tudo aqui e encantar. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a experiência, né? Pronto, já temos bastante níveis. Agora o ideal seria a gente fazer uma bigorna ou ter uma. A gente não tem. Então vamos pegar ferro aqui, bigorninha. Os itens aqui. E é só ir juntando eles. Meu Deus, 30 níveis não dá pra fazer um item. A real é que nessa aqui teria sido mais inteligente que a gente tem na farm XP do mente. Mas a nossa picareta tá pronta. Mas a gente tem que fazer o resto ainda. Tava pensando aqui, vamos facilitar as coisas. Já que eu tenho que encantar os itens, vamos usar a farm do mente. E ela é bem prática. Pelo que eu descobri, se ficar nesse bloco aqui, ó. Carrega todos os spawners. Carrega a área que junta XP. E logo, logo eu vou ter XP pra tudo. Aí todos os meus itens vão estar eternos, encantados e perfeitos. Ó, eu deixei um tempinho aqui a farm funcionando. E tem bastante experiência aqui até, né? Vamos ver se vai funcionar. Primeiro eu vou ligar só essa torneirinha aqui. A pá funcionou. Então, vem pra cá a pá. Vem pra cá a picareta. Liga a segunda torneirinha. A inchada também foi. Então, vem pra cá a inchada. E a última torneirinha, mas não menos importante, vai ser pro machado. Só pra terminar minha frase. Pronto. Agora temos todas as ferramentas incrivelmente boas, encantadas e eternas. E tudo que a gente quer já tá pronto. Só falta uma coisa. Esta beldade aqui. Mas a parte boa é que eu tô gravando esta parte do vídeo em outro dia. Então, já passou muito tempo. E teve tempo pras coisas acontecer. Porque eu larguei uma Minecraft aberta. Então, vamos ver se gerou bastante coisa. Ou se foi tudo pra lixeira, deu ruim. Eu acho que eu vou precisar de mais uma dessa. Na real, eu acho que com essa quantidade aqui já vai ser o suficiente. Quer ver? Gente, olha a daga bugando. A durabilidade tá em menos 7 mil. E agora? Se eu ligar, acontece o quê? E se eu dropar e pegar? Que da hora! Ah, não tem ninguém no servidor que queria mostrar pra alguém isso. Se eu deixar aqui, olha. Que da hora! Eu tô orgulhoso de mim. Isso é muito legal. Eu fiz até mais do que precisava. Esse aqui é o suficiente já. Agora, a gente só precisa vir aqui no spawn, descer no elevador, pegar a carta shulker, dropar tudo, né? E criar a singularidade. Ó como vai, ó como vai, ó como vai. Tá lá já, tá lá. E foi! Dragon Singularity. Tô muito feliz, cara. Ó, gente, empurrou o item. Que da hora! Agora, nós vemos aqui. Dá espaço, traço LGGJ. E mais uma da nossa lista tá feita. Essa saga da singularidade tá dando bom, né? Essa aqui é a terceira lá em cima. Eita, como que eu vou chegar lá? Sabe o que eu vou fazer? Pegar esses blocos aqui, ó, gente. Ninguém nunca vai saber, ó. E foi! Dragon Singularity. Agora, desce aqui de novo, né? E devolver esses blocos aqui. E mais uma está pronta. Mas a nossa saga das singularidades ainda não acabou. Tem mais pela frente. Dragonобще Unterschiede. Dragon Singularity. Dragon Singularity. Dragon Creamumbleby. Dragon progression. Dragon Singularity. Dragon類 é mediante Vidanality. Dragon Awaitwo. in everyauto saída teó beginning好不好. Dragonland. Dragon duplo kit? Optimitive battlefield. A CIDADE NO BRASIL